Música Ninguém pode afirmar com exatidão quando o canto coral teve início, só se sabe ao certo que é uma prática muito antiga. Na atualidade o canto coral é amplamente difundido e é praticado em universidades, escolas, igrejas, associações, clubes e empresas, além de grupos independentes que realizam um trabalho de grande aceitação. O canto coral é uma linguagem musical muito especial. Nós fomos examinar, vamos ver que uma das primeiras formas de manifestações culturais da humanidade é aquela do homem primitivo se manifestando através da sua voz, em gritos, em cânticos primitivos. E isso existe até hoje, se refinando, sendo trabalhado por toda a história da humanidade. Então é uma linguagem da música fantástica, porque existe desde manifestações populares, de cantos populares cantados em grupo, até a música erudita, a música erudita europeia, com os corais de bar, com os corais trabalhados, com os corais eruditos. Então essa é uma linguagem fantástica e trabalhar com ela é uma dedicação muito especial, particular minha. Eu sou suspeita para falar sobre o canto coral, porque eu acho que é tão importante que eu até exagero na maneira de pensar. Porque eu acho que é importante não só para o grupo que cantou, que é o coral Andri Cieri, que é formado de crianças até jovens, que já terminaram a faculdade. Eu canto desde os 11 anos de idade, então é tipo uma coisa que realmente faz parte do meu itinerário, do meu dia a dia, da minha realidade. Foi a primeira vez que eu toquei, que eu cantei, né? Eu já toco há muito tempo, é piano, violão, só que cantar eu nunca gostei muito. Então teve um dia que eu resolvi, vou entrar no coral para ver como é que é. E aí tem, deve ter uns três meses só que eu entrei, essa é a primeira apresentação minha. Como também um trabalho que eu faço com pessoas, senhoras, senhores, e atualmente estou fazendo na MAC, com as pessoas idosas, a gente percebe o bem que isso faz para todas elas. Eu gostei de uma frase outro dia que eu ouvi do padre Johnson, que ele disse que quem canta devia todo dia beijar o chão e agradecer a Deus por tocar e por poder fazer música, porque é um aquilo que traz alegria e felicidade. O pensamento dele vai ao encontro meu. O dom não basta, mesmo quem tem dom tem que treinar. E as pessoas que às vezes acham, ah, eu não sei, eu sou desafinada, não sei cantar, também conseguem cantar. Eu já tive várias provas de várias pessoas que acham que não levam jeito e levaram jeito para a coisa e conseguiram. Então, eu acho que coral faz bem para todo mundo. Eu estou melhorando bem. Eu nunca gostei muito, nunca achei que eu tivesse esse dom, não, mas agora estou vendo que talvez tenha um pouquinho. Eu já encontrei muitas pessoas que têm dificuldade de afinação, mas nunca ninguém saiu do coral porque não afinasse. Às vezes costumam demorar até anos, mas afina. Se tiver um persistente, isso consegue, é possível. É, o treino é fundamental. Não basta ter só o dom, tem que treinar. Em geral, os corais que eu participo, ensaio no mínimo uma vez por semana. E perto das apresentações, quanto mais ensaios, melhor. Antes, assim, dá um pouco de nervosismo e tal, mas depois que passa a gente vê, é muito gratificante. O pessoal que vem e vê assistir, a gente acolhe muito bem e é muito gostoso estar ali cantando. Eu sinto, não só o orgulho de fazer aquilo que a gente pode fazer, mas por ver o pessoal que participa, o entusiasmo que eles têm, o quanto eles progridem e o quanto que há de um relacionamento, assim, importante entre eles, a amizade. É muito bom. Não é só a voz que é bonita, é o trabalho que é feito com o grupo que eu acho que é muito importante. Porque eu acho que a música não é só para os ouvintes. Aqueles que participam também são muito felizes. Me faz muito bem. Eu gosto muito e não consigo me ver sem cantar. Acontece em toda a última semana de setembro o Festival Internacional de Coros de Juiz de Fora. Nele, corais de todas as idades, gêneros e nacionalidades apresentam o mais variado tipo de repertório no Cine Teatro Central. O Festival Internacional de Coros, ele existe desde 1994, quando foi realizada a sua primeira edição. Desde então, ele vem sendo realizado anualmente na cidade de Juiz de Fora. E ele é hoje o maior evento da música coral no Brasil. E sempre com participações de corais da Europa ou de um outro país, a Ásia, a África e os Estados Unidos. E de corais latino-americanos e corais brasileiros. Nós já tivemos participação de muitos grupos, países, inclusive, inusitados, como Egito, Japão, Eslováquia. Um grande número de grupos já participaram desse festival. É uma manifestação muito importante dentro da cidade de Juiz de Fora, que a gente pode trabalhar como divisor de águas. A partir do Festival Internacional de Coros, nós tivemos uma melhora qualitativa dos grupos. Passaram a ter oportunidade a cada ano de cantar no palco do Teatro Central e cantar ao lado de grandes grupos corais do mundo inteiro. Isso melhorou muito o trabalho, as pessoas passaram a ter uma preocupação maior. E também a ter um apoio maior por parte do poder público e por parte das empresas que passaram a criar corais. Vários colégios foram incentivados a criar corais. Então é um movimento, o Festival Internacional de Coros, o Fest Coros, em prol da música coral. E também a ter um apoio maior por parte do Teatro Central e cantar no palco 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 do